Eu não achei que ia estar com tanta coisa assim não agora, porque obviamente isso aqui é a versão Alpha ainda. Mas tem muito conteúdo... Ah, polícia, eu vou arrumar uma treta, vai. Nadando dura os caras aí, vambora, vagabundo, foge! Caraca, viu? Os caras estavam prendendo os malucos, matando as pés e fugiram, que irado. Rapaz, cometi o crime ali, hein? A polícia vai vir... É lógico que a polícia vai vir embolada, olha o que eu fiz, atropelei três policiais. Vou arrumar uma treta com a polícia, isso aí é policial? Já era, irmão, já era, já era, vagabundo. Tchau. Cara, eu... Ó, a polícia, eu tô realmente muito surpreendido com a quantidade de coisa que nós temos.